Senhor presidente e colegas parlamentares, antes até mesmo de abordar o assunto que me preocupa muito, dada a gravidade do que foi aqui mencionado pelo deputado Francisquini, eu, dentro da linha de trabalho e da pauta dessa tarde, eu deixo um alerta, presidente. Um alerta no sentido o mais construtivo da palavra, da busca do entendimento. Acabamos de acompanhar a votação e derrota de um requerimento de inversão de pauta e outros poderão vir, mas eu creio que é importante que nós não só votemos o 630 e mantenhamos o texto que o Senado, num gesto de grandeza, teve de voltar atrás e retirar a propositura da ex-ministra Gleice, que quis acabar com a lei 8666, transformando o regime diferenciado de preço de contratação em regime universal de contratação, quer dizer, deixa de ser diferenciado e passa a ser um regime aplicado a todo tipo de contratação de bens e de serviços, o que significa acabar com a lei de licitação e, no nosso entendimento, de maneira muito clara, significa criar uma avenida para que o processo de corrupção que vem se instalando neste país se transforme, se banalize na regra geral do jogo e este Congresso, em especial essa Câmara, tem o dever de se levantar contra isso. Uma coisa é debatermos sobre a forma de lei, uma modernização, um aprimoramento da lei 8666, a lei de licitação. Outra coisa é, por medida provisória, fazermos esse absurdo de transformar toda e qualquer contratação na chamada contratação diferenciada ou regime diferenciado de contratação. Portanto, eu deixo esse alerta porque parece-me que há aqueles que querem ou não votar a 630 ou votar derrotando o texto do Senado, voltando com aquele sentimento de generalizar a contratação. Se o próprio Partido dos Trabalhadores e o governo quiser entendimento, nós estamos aí para construir entendimento a bem do país e votarmos as coisas como interessam ao país. Mas eu vou ao assunto que me traz aqui. O deputado Francisquine tornou público uma correspondência de um delegado da Polícia Federal que trabalhou na questão da Operação Lava Jato e demonstra a vinculação clara do senhor Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, na ocasião, membro do Conselho de Passadena, elemento estratégico na compra de Passadena, com um processo de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro, e ele já traz aqui as conclusões de que, em razão do superfaturamento, milhões e milhões de reais, possivelmente bilhões de reais, desviados por o que ele diz aqui ser uma quadrilha instalada dentro da Petrobras. Portanto, mais do que nunca é necessário que a CPMI, com a participação da Câmara, se instale rápido. Ontem à noite o presidente Renan disse que a semana que vem o fará. Penso eu que o Partido dos Trabalhadores, que ainda não indicou, deveria indicar hoje e começarmos imediato essa investigação, porque, na verdade, o país quer, e nós queremos, é salvar a Petrobras. Está evidente que essa conversa de que dizer quem está discutindo a corrupção na Petrobras não quer o bem da Petrobras, é algo que nenhum brasileiro aceita. Isso é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Nós temos, sim, que investigar, punir, corrigir, para preservar o patrimônio de todo o povo brasileiro. Senão, depois, a conta vem no aumento do combustível, vem na fragilização das divisas e das receitas do país, vem na falta de recursos para a saúde, para a educação e assim por diante. E é nesta linha, senhor presidente, que a gente vê, dia após dia, decisões equivocadas. E a última, que vem nesta linha de absurdo descaso com o Brasil, e aí com o trabalhador, e eu quero aqui fazer uma alerta a todos aqueles que se proclamaram defensores do trabalhador, porque está se perpetrando, está se promovendo uma maldade, uma maldade absurda com o trabalhador assalariado. Aquele que ganha até dois salários mínimos. Todos sabem que é uma regra que já vem de décadas, o direito do trabalhador que ganha até dois salários mínimos, ao abono, o abono do PIS, o abono que ele recebe de acordo com a data do seu aniversário. Pois bem, todo ano o governo, nesta época, ele faz uma campanha informando ao trabalhador que ainda não foi receber o seu abono, que em 30 de junho termina o prazo para receber o abono relativo ao exercício do ano passado. Aquele trabalhador que comprova que trabalhou no ano passado. Ainda há mais de 1 bilhão e 300 milhões de recursos para serem recebidos pelos trabalhadores. E, surpreendentemente, eu vejo matéria publicada no Globo, da jornalista Geralda, que a Geralda Doca, que fez um trabalho belíssimo, levantando algo surpreendente. Havia uma campanha afronta no Ministério do Trabalho, como faz sempre, para alertar ao trabalhador que ele tem que ir, senão ele vai perder esse dinheiro. E o ministro da Fazenda, segundo diz a Resportagem, o senhor ministro Mândega diz, não, não faz não, não faz a campanha publicitária, não esclarece não. Senhor presidente, Raimundo Gomes de Márcio, da votação anterior, votou com o partido. O senhor me caminham, a votação anterior, votou com o partido, presidente. O senhor presidente, deputado José Guimarães, da votação anterior, votou com o seu partido. E aí, Bolsonaro, votou com o partido. O senhor presidente, deputado Dandinho Ford, votou com o PMDB. Deputado José Guimarães, votou com o partido. Senhor presidente, concluímos. O senhor presidente, deputado Dandinho Ford, votou com o seu partido solidariamente. O senhor presidente, por gentileza, eu quero concluir, porque é muito grave isso, é muito grave. Eu quero fazer um alerta aos parlamentares, da base do governo. Os parlamentares ligaram ao Ministro do Trabalho. Não deixe que o governo cometa essa maldade. A campanha é feita todo ano. Ela ajuda o trabalhador que ainda não sabe que é 30 de junho, a data limite, ele ir lá e receber o seu um salário mínimo, 724 reais. Para ele faz uma diferença, porque ele ganha dois salários mínimos no máximo. Então, a campanha é necessária. E o ministro da Fazenda vem com essa história. Não, não faz, não. Porque aí sobra mais um bilhão e 300 milhões para fazer superávit fiscal com o dinheiro que é direito do trabalhador. Isso é um absurdo. E nós não podemos nos calar diante disso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero trazer alguns votos.